Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o filme Missão Impossível 6 Fall Out. Ficou curioso para saber o que eu vou falar sobre este filme, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo na inbox de informação vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você perdeu. Missão Impossível é uma franquia recheada de ação e neste Missão Impossível 6 não foi diferente. Tem ação aí de moto, Tom Cruise correndo pra lá e pra cá, no helicóptero, né? Então assim, a história mesmo não tem muita, a gente sabe que é sempre a mesma coisa. Ele recebe uma mensagem que se autodestrói em alguns segundos depois que ele lê e ele sempre aceita a missão, até porque se ele não aceitar a missão não vai ter filme, né? Mas eu acho muito interessante a questão das cenas de ação, porque ele mesmo quem faz, ele não usa dublê. Inclusive nesse filme ele quebrou o pé, aí tiveram que parar um pouco aí as gravações, né? Porque não dá, né? Pra gravar sem o Tom Cruise. E isso faz toda a diferença, porque quando você usa dublê, o close não pode ser tão fechado. Eles fazem geralmente gravações assim com tomadas mais amplas e tal. Então dá todo o Tom aí especial, o fato dele ser tão loucão e querer fazer as ações perigosas. Neste filme entra um antagonista, né? Ele não chega a ser um vilão, né? Porque ele tem mais características psicológicas e tudo mais. E você não vê também a questão do vilão, que é uma pessoa assim, só malvada, né? Ele tem nuances esse personagem, que é o personagem do Henry Cavill, que inclusive foi o Superman. E hoje eu li uma coisa muito interessante sobre ele, é que antes de conseguir esse papel, né? Até mesmo de Superman, ele tentou outros. Tentou ser o 007, o Batman. E ele persistiu ali até conseguir. Então, com certeza, ele vai ter mais participações aí na franquia. Porque quando o Tom Cruise gosta de trabalhar com uma pessoa, ele acaba convidando pra fazer outros filmes. Em termos de interpretação, não tem uma carga muito dramática esse filme, né? É mais pancadaria, porrada. Então não tem como falar assim da interpretação deles, né? É aquela coisa, eu acho que pra um filme de ação, tá dentro do esperado. A ex-esposa do personagem do Tom Cruise, ela aparece no filme e explica um pouco por que eles não estão mais juntos, né? Os dois chegaram a uma conclusão de que seria melhor. Ela também ficava se sentindo muito culpada quando ele estava com ela, porque, ó, ele poderia estar lá salvando o mundo, estar aqui comigo. E também pelo risco que ela corria em estar com ele, né? Isso é bem bacana, porque mostra um altruísmo dos personagens, né? Imagina você abrir mão de um grande amor por um motivo de ordem maior, né? É só em filme que a gente vê essas coisas. Enfim, o filme, ele é muito interessante, vale a pena ser assistido, se você gosta de filmes de ação, de pancadaria. É muito legal. A história, por si só, não é nada demais, né? Ele tem que salvar o mundo de novo, correr atrás de três bombas de plutônio, por aí. O vilão do filme não é muito significativo, é um vilão genérico, né? Mas vale a pena pelas cenas de ação. Eu acho que o Tom Cruise, ele se entrega de uma tal forma aos filmes, sabe? Que você fala, uau! E isso é muito interessante, ver todo esse esforço da parte dele em fazer um filmão eletrizante do início ao fim. As locações são maravilhosas, né? Você vê várias paisagens muito bonitas. Vale muito a pena assistir o filme. Já está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. E eu quero que você me conte. Se você é de casa, assistiu, me deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou desse filme. Eu estou curiosa para saber. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o meu trabalho aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique e você se estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau!